Ora então que agora é a caixinha de perguntas. E aqui a gente costuma receber a nossa visita que vai participar de todas as perguntas do Médico. Aquele mesmo esquema da sabedoria ali. Porra. Só que nesse caso são perguntas pra nós três. Ah tá, tá bom. Tá? Qual a melhor coisa e a pior coisa da fama? A melhor coisa da fama eu acho que é o carinho do público. Sério gente, a tropinha de vocês não é muito incrível? A minha tropinha é muito incrível, eu amo ela de paixão. E a pior é falarem da sua vida sem saberem nada, né? Isso. Inventarem coisas. Vocês já passaram por isso? Não. Já saíram. Você então, né? Inclusive. Eu vou fazer a Pitel com você. Você então, né Pitel, já saiu? Como? Para. Ó, já saí, já saí de tanta coisa. Nesses meus cinco meses de fama, meu amor. Me esquece. Larga o meu boneco, me deixa viver. Larga o anjo dela. Meu anjo agora não aguenta mais que eu respondi vocês. Mas por mim, eu acho que o carinho, realmente, você não imagina que as pessoas gostem tanto de você e que elas se identifiquem tanto com você e que elas queiram cuidar de você o tempo inteiro. Eu não gosto dos presentes. Hã? Não gosto dos presentes. Por quê? Porque eu acho um absurdo eles gastarem dinheiro comigo. Ah, não, mas não tô falando deles. Não, eu também não gosto quando a tropinha me dá coisa. Eu fico me sentindo muito mal, na real. Eu fico mal, gente. Não me dá presente. Eu me sinto muito mal, de verdade. Pega o dinheirinho de vocês, faça alguma coisa que vocês gostem, tá? Vai comprar uma roupinha, vai lanchar, vai chamar uma amiga pra um jantar, pra um cinema. Fazer uma viagem. Fazer uma viagem. Por favor, amo vocês. O carinho, eu me contento. Eu, no meu caso, eu deixei muito claro, né? Quem já me segue, me acompanha, sabe que eu amo todos os trabalhos manuais. Então, os meus presentes, a grande maioria é um bordado. Recebo muito desenho, caricatura, quadros. Eles desenham tudo. Cenas minhas, pegam cenas de vídeo com as crianças e fazem desenho, assim, à mão. É lindo. Eles dedicam tempo pra fazer aquilo. Quanto tempo não demorou pra fazer um bordado? Total. Sabe? É genial. Eu amo. E a sua Alcatéia também é poderosa, né? São. A Alcatéia é... Auuuuuuu! Da série Arrependimentos. Uma situação que gostaria de ter agido diferente no BBB. Travou. Ela travou. Ela travou. Eu gostaria de... Ai, não sei, na real. Não sei se eu me arrependo muito de algo. Então, profundo demais, né? Essa galera. Muito profundo, né? Porque, tipo... Eu acho que eu exagerei em alguns momentos. Mas é que, estando lá nessa situação, não tinha como ter agido diferente. Porque lá extrai uma parada de você, assim... É bizarro, né? Tipo, é diferente. Sim, é. Fora que você não tem essas situações na sua vida normal. Eu acho que talvez eu não teria xingado, falado tanto palavrão. Eu, particularmente, eu não sou de xingar muito. Todo mundo vai falar, não, mentir! Não sou. Mas quando eu estou nervosa, ansiosa, estressada, eu xingo a cada dez palavras, onze é um palavrão. E é todo aquele cenário, era esse. Por isso que eu estava xingando para uma caceta. Mas, assim, no meu dia a dia, não tem isso. Eu acho que eu deveria ter sido mais dura. Também acho. Eu acho, né? Eu também acho. Eu também acho. Eu lembro dos momentos. É, eu deveria ter sido mais dura. É, porque eu me acho... Deixou muita coisa passar, abatido. Eu me acho muito gentil. Também acho, demais. E aí, a gentileza, ela combina ali com uma outra situação. Porque as pessoas, elas não conseguem receber. Acho que as pessoas, elas estão tão acostumadas com as pessoas serem grossas ao seu redor, que a gentileza se transforma em uma outra coisa. Então, eu acho que deveria ter sido... Transforma numa abertura, né? Transforma numa abertura, numa condição. É, transforma numa abertura, numa condição, numa falta de posicionamento. E não é só... Nossa, eu não quero nunca mais ouvir essa palavra. É, posicionamento. Tem um arranço de posicionamento. E no final, era só gentileza. Era só eu tentando dar o melhor que todo mundo merecia receber. Ai, cara, aquele limbo, escroto, que ninguém acredita no que a gente fala. Porque eu vi! Não vi isso de você! E isso é muito foda! Se eu estivesse lá... Querem dizer como você se sentiu. E o que eu senti lá, não tem peso. Só tem peso que você acha que você sabe da minha vida. Você não sabe porque você não estava lá. Seu porra! É. Vamos para o próximo. Eu amei, eu amei. E aí